Integrar dependentes químicos à sociedade baseado nos valores cristãos, este é o objetivo da Fundação Zói, uma organização cristã sem fins lucrativos. É, meu amigo, que oferece assistência a pessoas envolvidas no mundo das drogas que sonham em mudar de vida. É preciso que tenha também força de vontade, viu? Então, acompanha aqui a matéria com muita atenção na sua tela. José Hugo tem 21 anos e já conhece bem as consequências do álcool e das drogas. Criado pela avó, filho de um pai alcoólatra, Hugo encontrou na Fundação Zói uma nova razão para viver. Muito mais fortalecido, cada vez mais. O que foi que mudou para você depois que você chegou aqui? Meu instinto, meu... Acho que a minha educação mudou muito e saber respeitar muito as pessoas que eu não sabia não. Você hoje é outra pessoa comparado ao de antes? Muito outra pessoa, sim. Nasci de novo. É uma nova identidade agora. E as drogas? Mais não, quero mais não. A droga para mim foi embora os passados agora. Agora é só viver o presente agora. Qual a grande lição que você tem tirado de tudo isso? A lição... Era a família, né? Assim, para não perder minha família. E agora estou reconstituindo tudo de novo. Minha família que eu estava perdendo. Através que um tempo desse, minha mãe foi passar o palo do carro de mim, que eu estava bebendo muito, não estava aguentando. E nisso, quando eu vim para cá, eu fiquei pensando, mas um dia que ela veio para cá me visitar, pedir perdão a ela. Ela me perdoou. E eu estou me fortalecendo mais e não querendo. Cada vez mais sorte. Ele chegou à fundação há dois meses e meio e encontrou nos demais internos companheiros e irmãos. A fundação Jóia é resultado de um trabalho de um grupo de evangélicos que prestavam assistência a moradores de rua e drogados no mercado público de Santa Rita. A instituição funciona em uma casa alugada no loteamento Boa Vista em Vazia Nova. Começou com o desejo de ajudar as pessoas que estavam em condição de vulnerabilidade social. Nós iniciamos com um grupo de irmãos, sem nenhuma pretensão, a evangelização no mercado público da cidade de Santa Rita. E a partir daí surgiu a necessidade de atender aquelas pessoas com algo a mais. E juntamos um grupo de irmãos e avaliamos a importância de começar um trabalho desta natureza. Foi a partir daí que a Fundação Zoe deu início. A casa funciona em regime de internato e hoje tem nove internos. Todos são homens e alguns já haviam perdido o vínculo familiar. Os internos têm acompanhamento psicológico e médico, fazem terapia ocupacional com exercícios, cuidando de uma horta comunitária e produzindo blocos em pré-moldado. Na natureza, a vida brota de qualquer lugar. Basta apenas uma semente que germina e gera frutos. E foi exatamente pensando nisso que um grupo de evangélicos decidiu criar uma fundação. A Fundação Zoe, que tem como objetivo dar nova vida a pessoas que são dependentes químicos moradores de rua. Hoje, eles conseguem reunir aqui nessa instituição 12 pessoas, mas a intenção é ampliar muito mais esse trabalho. Só que tem um detalhe. Para que essa semente possa germinar, é preciso a sua ajuda. A instituição se mantém com doações. As famílias dos internos também dão contribuição. Mas os recursos ainda são poucos para suprir as necessidades. Nós vivemos atualmente com a ajuda de anônimos, com a ajuda de voluntários, como também com a ajuda das igrejas, que são parceiras. Esse projeto não é de uma denominação em comum, mas sim de um grupo de igrejas, tornando-se um trabalho interdenominacional. Para ser alimentido na casa, a pessoa tem que desejar se libertar das drogas. Primeiro que a pessoa aceite. Aqui nós não aceitamos alguém contra a sua própria vontade. Nós precisamos que a primeira pessoa aceite que precisa de ajuda. E o perfil da casa são dependentes de álcool, de droga e morador de rua. Inefitavelmente, aqueles que são moradores de rua, geralmente, também têm uma relação com uma ou com outra dependência. O tratamento tem nove meses de ação e a base para tudo dar certo é a palavra de Deus. Lá em João fala aqui, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então, através dessa verdade, que é a palavra de Deus, a gente tem conseguido fazer com que essas pessoas tenham mudado. Porque a palavra de Deus tem esse poder de transformar. Nós mesmos não podemos fazer nada. Mas quando a palavra de Deus chega, eles conseguem absorver essa mensagem. Porque aqui o trabalho é esse, nós temos aqui culto pela manhã, na tarde, na noite. Então, a gente trabalha muito essa parte espiritual. E através do poder da palavra de Deus, a gente tem conseguido. A gente crê que eles todos vão ser libertos. Ok, se você desenvolve uma atividade em alguma ONG, associação ou instituição que presta serviço para a comunidade e quiser mostrar o seu trabalho, é só você ligar para a nossa produção. O telefone é 3249-2005. A partir das 8 da manhã, você pode mandar por e-mail de olho na cidade, arroba, tvarapuã.com.br e aí a gente vai mostrar o seu trabalho, o trabalho da sua associação, o trabalho da sua ONG, da sua entidade, desde que seja filantrópico, sem fins financeiros. É isso que eu quero dizer para você, viu?